Mas antes da gente começar a matéria, deixa seu like, seu joinha e se inscreva no canal. Nesta segunda-feira, 15 de maio, a filha adotiva de Gretchen, Janine Miranda, de 34 anos de idade, ela contou o motivo de ter se referido a Gretchen como ex-mãe. Para quem não sabe, ela é mãe de Bia Miranda que participou de A Fazenda, em uma entrevista à colunista Keila Jimenez. Ela contou que não pode falar o nome Gretchen por conta de uma decisão da justiça. Isso mesmo, Gretchen entrou na justiça e proibiu ela de falar o nome da mãe. Sendo assim, ela usou o termo ex-mãe para comunicar a partida de Carlos Marques, ex-marido de Gretchen. Janine disse assim com essas palavras. Ela me proibiu de falar o nome dela, estou proibida judicialmente. A única forma que me encontrei de me referir a ela como ex-mãe. Decidi me referir a ela como ex-mãe porque eu queria informar ao Brasil a partida de Carlos. O Carlos foi uma grande estrela de reality show no Brasil. Ele era o português mais amado do Brasil. Mas pelo visto, ela não gostou. Isso mesmo, ela não gostou que eu informei a partida dele. Disse Janine em uma entrevista a Keyla Gimenez. E você, o que você pensa a respeito do assunto? 常 STURN E você, o que você acha só? Tchau, Obrigado.